Nesta semana, em celebração ao Dia Nacional do Cinema, que aconteceu no dia 20 de junho, entrou em cartaz o filme Tinnitus. O longa, que foi premiado no Festival de Gramado, conta a história de uma atleta de saltos ornamentais que sofre com zumbidos no ouvido. E isso dificulta sua performance no esporte. E a nossa correspondente, Miriam Stritzer, entrevistou o elenco dessa bela produção. Vamos conferir. Eu queria perguntar para as duas atrizes aqui, um pouquinho, porque, assim, é um filme que demanda muito de vocês também, em sentido de atuação. Tem uma parte muito física, tem também uma parte emocional bastante densa. Qual foi o maior desafio de criar a Marina e a Luísa para vocês? Ah, eu já falei isso outras vezes. Para mim, foi um desafio físico, assim, né? Quando eu fui no teste, passei no teste, eu falei para o Gregório que ia aprender a nadar. Ah, basicamente, eu não sabia nadar e o filme era todo sobre isso, né? Uma atleta de saltos ornamentais. Ela vive na água. A Joana, a personagem da Joana, ainda é uma sereia. Mas a Luísa precisava ter uma relação íntima com a piscina que eu não tinha. Mas eu acho que isso é uma das coisas mais lindas, assim, de ser atriz. É poder, de fato, adentrar esses universos. É poder me transformar, aprender, né? Explorar, assim, então foi algo que me desafiou muito. A gente tinha um tempo curto e não que hoje eu saiba nadar super bem, não é isso. Mas, de fato, eu saí de um nível zero para um nível três, quatro, assim. Então, eu já estou feliz. Aprendi pouco porque a personagem exigia isso. E é muito bom, né? Quando a gente pode ultrapassar os nossos limites, assim. Fora todas as questões que ela traz emocionais, como você pontuou. Mas essa, sem dúvida, esse era o meu maior desafio. Conseguir aprender minimamente ali. Eu costumo falar que são três filmes, né? Que tem a questão física da doença. Que, de fato, depois do filme, várias pessoas vieram conversar comigo. Que tem, tímidos, que sofrem. E é, enfim, uma coisa que eu sabia da existência antes. Mas agora eu tenho muito mais conhecimento. Conheço muito mais pessoas que sofrem disso. E também em sessões comigo e com o Greg. Pessoas vêm encontrar com a gente emocionadas. Porque sofrem dessa doença. E com o filme acabam por, enfim, quase que se abrirem, né? Partilharem com a gente. Então tem esse lado da doença física. Tem o lado do atletismo, da postura. A gente teve várias, enfim, aulas, treinamento de postura, de coordenação. Sempre super alinhadas. Mãos, pés. Nossa, a coordenação que a gente tinha que ter também foi desafiador, né, Ju? É. Síncronismo, alhação. A gente tinha uma vida muito engraçada. Porque a gente estava sempre em aulas de natação, aulas de sincronismo, academia. Era muito engraçado. E depois também a Marina tem a questão do... Enfim, dessa loucura chamada apneia. Curso de apneia, 5 quilos na cintura para poder afundar num tanque com tubarões, raias, tartarugas. Nadar com uma cauda de sereia. Tudo foi desafiante, né? Tudo foi difícil de fazer do ponto de vista físico. E tudo foi desafiante. Mas é isso. Que nem a Indira falou. Eu acho que a gente está nesse trabalho porque a gente gosta de se superar, de aprender. E é um filme que fala sobre superação também. Então, acho que super faz sentido termos passado por momentos desafiantes que superamos com sucesso. Bom, eu acho que a protagonista, a Marina, ela sofre de uma doença invisível. Ela acontece dentro do próprio corpo. E essa é uma doença que a gente, quando a gente entende como funciona o tinto, esse é um processo de perda de dívida e talvez um processo de má interpretação dos sons da realidade, a gente começa a entrevistar os pacientes, né? E contando com a experiência do maior especialista de tintos do mundo, que trabalham com a gente, o Dr. Antônio Vazanches, a gente entende que a maior parte dos pacientes sofrem com incompreensão. O tínitus, ele pode ser um barulhinho que a gente escuta quando a gente sai da balada, assim, e a gente entende isso, ele tem aquele apito, né, contínuo. Mas imagina se aquele apito, ele se estende por dias e em vez daquele barulho que é o nível 1, de repente ele vai aumentando para o nível 2, 3, 4, até chegar no 8 ou 9 de alguns pacientes, aquilo pode chegar subitamente e desaparecer, ou aquilo pode ser contínuo. Então, eu acho que isso pode ser enlouquecedor, é perturbador. Isso foi muito difícil, tanto para, eu acho que, para a Joana entender isso, e eu acho que tem uma dificuldade, que a gente percebeu no contato com os pacientes, que no caso da Indira, é como você entende essa questão, né? Eu acho que mesmo em pessoas que têm uma confiança muito grande, assim, sabe, na verdade nas entrevistas, e mesmo como a Joana falou, no inter-exibindo o filme, a gente percebe gente muito emocionada na plateia, falando, meu marido não entende o que eu sinto, sabe, minha esposa não entende o que eu sinto, e no caso dessas duas personagens que fazem salto ornamental sincronizado, elas se expiram juntas, elas desafiam a gravidade juntas, elas saltam no mar, e provavelmente como duas amigas de infância, eu sabia que treinava, eu sabia que a vida inteira, qualquer incompreensão, ou você querer esconder alguma coisa, pode ser, pode gerar um ruído muito grande nesse relacionamento. Uma traição, né? Pode parecer uma traição. Isso eu acho uma questão central entre as duas personagens, né? E eu acho que essa, e como eles vão achar uma resolução para esse conflito entre as duas, é muito importante para o filme. Mesmo tendo feito o trabalho, quando a gente vê no cinema essa cena final com as duas, é emocionante, assim, muito bacana ver a reação do público nas salas, porque, enfim, não quero dar spoiler, mas é muito tenso esse final.